Nos filmes e na vida real, vemos as atrocidades que pessoas com transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecidas como psicopatas, fazem. E alguns atos são horrendos demais para nós, como por exemplo, Ed Kemper, que assassinou suas vítimas jovens galatas colegiais, decepou suas cabeças e realizou sexo com elas. Surge então a pergunta, será que psicopatas não sentem emoções? Primeiro é importante entender que há uma diferença drástica entre psicopatia e psicose, ainda mais quando falamos de criminosos. Psicose é uma condição anormal da mente, caracterizada principalmente pelos delírios, que são a quebra de contato com a realidade. Por exemplo, a pessoa pode ter um delírio de que ela está sendo perseguida por uma organização secreta e assim pensar que todos estão seguindo ela na rua, olhando para ela de maneira suspeita e tramando contra a vida dela. E as alucinações, que são alterações no processo de percepção da pessoa, ou seja, a forma como ela percebe o mundo à sua volta. Como por exemplo, alucinações auditivas, que é muito comum em pessoas psicóticas e esquizofrênicas, que ouvem várias vozes a todo instante, em geral sempre criticando o comportamento da pessoa. É importante realçar aqui que uma pessoa psicótica não tem noção alguma do que está acontecendo. Ela tem uma quebra de entendimento entre a nossa realidade e a que acontece dentro da cabeça dela. Já uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata, é uma pessoa com uma personalidade em questão e não um doente mental. O que significa que ele tem total entendimento da nossa realidade e de como operam as leis, a ética, as normas sociais. Até por isso que muitos assassinos em série com níveis altos de psicopatia são classificados como organizados, pois eles sabem muito bem como operam as leis da sociedade e conseguem encontrar meios para esconder as provas, as evidências e assim conseguirem se safar de seus atos. Essa personalidade psicopática é chamada de perversa na psicanálise e basicamente caracteriza uma pessoa que tem deficiência no sistema afetivo para com as outras pessoas. Ou seja, ela tem problemas de empatia. Como sabemos, empatia é a habilidade básica para compreender as emoções alheias. Isso significa que elas são incapazes de vivenciar a empatia emocional em relação a outras pessoas. Vários estudos recentes feitos com criminosos psicopatas mostram a falta de habilidade deles em reconhecer expressões faciais. Como ocorreu em um estudo recente, no qual 155 presos psicopatas foram submetidos a expressões faciais das emoções universais e tinham de assinalar qual emoção pretencia a cada expressão facial. Os resultados evidenciaram que os psicopatas precisavam do dobro de tempo de uma pessoa normal observando a expressão para determinar o que era e a margem de erros em julgar uma expressão facial era alta o suficiente para validar tais pessoas como deficientes empáticas. O que se sabe em pesquisas atuais, como é abordado no livro A Anatomia da Violência, de Adrian Raine, é que a origem desse comportamento sempre apresenta uma base biológica. Ou seja, temos causas genéticas que propiciam a psicopatia em pessoas. Não existe o gene do psicopata, nem nada assim. O que existe são predisposições a esse comportamento. Como, por exemplo, a diminuição em cerca de 18% na estrutura da amígdala no cérebro de psicopatas em relação ao cérebro de pessoas sem psicopatia. A amígdala é uma região do cérebro fundamental para o processamento das emoções. Resumindo, uma pessoa que nasça com tendências à personalidade antissocial pode potencializar ou diminuir o comportamento antissocial de acordo com o que o ambiente social ao redor dela lhe propicia. Então esses são os psicopatas, pessoas que não conseguem compreender direito as emoções das outras pessoas. Mas será que eles não sentem nenhuma emoção? Pois é isso aí. Os psicopatas sentem emoções sim, apenas em relação a eles mesmos. Alguns pesquisadores dividem resumidamente as emoções dos psicopatas como derivadas do sucesso ou frustração em realizar os seus desejos. Portanto, além de uma linguagem corporal de superioridade, como o peito estufado e a cabeça elevada ao famoso efeito pavão, a expressão facial que você verá na maioria das vezes em psicopatas é o desprezo. No momento em que as câmeras aparecem, eles não conseguem sentir nada a mais a não ser o orgulho de serem reconhecidos pelos seus atos. Eles também podem sentir raiva por sentirem seu senso de poder frustrado pela vítima. Como já foi explicado em vários livros, inclusive na série Mindhunter, pessoas com personalidade psicopática que praticam violência sexual usam do sexo para se sentirem poderosos perante a sua vítima. Se por acaso ela demonstrar prazer durante o abuso sexual, é bem provável que ele interrompa o ato e mate a vítima no impulso de raiva. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima.